E Jesus perguntou, na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e faz a mesma coisa. A pergunta essencial que o mestre da lei está fazendo a Jesus é justamente esta. Primeiro ele quer saber o que se deve fazer para ganhar a vida eterna. E a vida eterna é viver os mandamentos, o amor a Deus, o amor ao próximo. Mas aqui tem uma questão fundamental, que ele mesmo na sua justificação faz. E quem é o meu próximo? Se nós temos que amar o nosso próximo, essa pergunta de fato é essencial. Quem é o seu próximo? Talvez você considere próximo aquelas pessoas que você cria proximidade, aquelas pessoas que você se dá bem, aquelas pessoas que você gosta, aquelas pessoas que você já nutre o amor e elas nutrem por você. Mas o próximo aqui, ele tem um significado evangélico. Não é o próximo só da proximidade física. Porque pode ser que o próximo esteja até muito distante fisicamente. Mas é aqueles a quem nós precisamos se aproximar, porque ele é a presença de Deus para nós. Então, quem é o meu próximo? A parábola fantástica, linda, que Jesus nos conta, que nós a conhecemos como a parábola do bom samaritano, lá na verdade nos mostra também um mau sacerdote, um mau levita, e um homem mau, uma mulher má, que nós muitas vezes somos. Porque todas as vezes que nós ignoramos o nosso próximo, nós nos tornamos um mau cristão, um mau cidadão, um homem mau. Todas as vezes que nós não nos aproximamos para cuidar do outro, nós não assumimos nossa identidade cristã de amar o nosso próximo. Por isso, não se conforme de achar que você tem pessoas amigas, pessoas que você gosta, pessoas que você faz festa, pessoas que você sai, e exalta isso como se isso fosse amor. Sim, é o amor de amizade, é o amor filial, mas o amor evangélico é outro. O amor evangélico é o amor cáritas, é o amor de cuidado. E eu não cuido só de quem eu considero o próximo, mas quem de fato é o meu próximo. E a resposta é justamente essa, é para com aquele de quem eu uso de misericórdia. Sim, tem pessoas na nossa casa, em nossa família, que nós precisamos usar de misericórdia, porque elas estão distantes, porque por causa de desentendimentos, de brigas, de falta de proximidade, nós estamos criando distância. E nós precisamos usar de misericórdia para com as falhas, os erros dos outros, como Deus usa de misericórdia para conosco. Mas existem próximos que estão de uma forma muito distante de nós. Os próximos que estão caídos, estão largados, estão deixados de lado, estão como este homem que foi assaltado e levado tudo dele. como estão próximos de nós a pobreza, a miséria, o sofrimento, o desprezo humano. E o quanto nós nos distanciamos disso, porque queremos ignorar essas pessoas. por isso, para ser bom samaritano, ou para ser um bom cristão de verdade, não faça o bem só a quem você quer bem. Faça o bem a quem está distante para que se torne próximo. Usemos de misericórdia para com os homens, porque é de misericórdia porque é de misericórdia que Deus usa, nos trata a cada dia. E assim, nós estaremos mais próximos do reino dos céus. Deus abençoe você.